Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. É isso, gente? Bora lá as nossas resenhas, sem muitas delongas. Gente, vamos falar aqui da evangélica de Taubaté. Isso, gente, evangélica de Taubaté. Porque, na verdade, de evangélica ela não tem nada, não tem nada. E ela pensa que eu tenho medo, pensa que eu vou me calar em relação a isso. Não vou, gente, de maneira nenhuma. Vamos falar aqui, gente, da Dai. Isso, essa pessoa mesmo. Vocês acreditam, gente, que ela fez na casa dela, a noite do milho? Cheio de gente, se beijando, se abraçando. Em plena, gente, quarentena social. Aí eu te pergunto, será que esse pessoal tá ficando doido? Será o que esse pessoal tem na cabeça? Ontem foi a queijeira. Antes de ontem foi o Maico. Na semana passada foi a Dani. Gente, pelo amor de Deus, qual é o exemplo de vocês se dizem influenciadores digital? Mas ficam fazendo essa palhaçada? Que coisa mais triste, que coisa mais feia. Vamos ter mais amor ao seu próximo? Pensem só em vocês. E a Dai, gente, ela tem o sogro e a sogra dela, que são pessoas de idade. Fica fazendo esse negócio de noite do milho. Mas me poupe, mas me poupe, nos poupe, se poupe. Gente, isso é revoltante, isso é feio. Ela é tão covardona, gente, que ela tirou os comentários. Já, já, ela faz... Ixi, gente, meu cabelo tá caindo aqui no meu olho. Já, já, gente, ela faz vídeo se lamentando. Manda os parentes, os parentes tortos fazerem vídeo também, né? Que eu não dou visualização pros parentes tortos, não. Eu só tô sabendo que as meninas me falam. Aí, gente, ainda gravou vídeo e tacou lá no YouTube dela, no canal dela. Aí, o pessoal meteram a baia nela e ela soa ruim. Aí, desativou. Ocutou o canal... Ocutou o canal, não, desculpa, gente. Ocutou o vídeo. Ocutou o vídeo. Aí, não adianta ela falar que foi na outra semana. Que não foi, gente. Não foi. Tanto que ela colocou no... Acho que foi ontem. Foi anteontem. Que ela colocou no Instagram dela. Não adianta ela dizer que foi na outra semana. Que não foi. Nem que tenha sido na outra semana. Que a gente já estava em quarentena social. Não adianta. Não adianta, Dai, você falar isso. Não adianta. E outra coisa. Você deve agradecer a mim. Que eu tô divulgando o teu canal. Porque muita gente nem sabia quem era Dai no Jogo do Bicho. Pra você ter ideia. E, gente. Como eu estava falando. Não adianta. Tenho tudo pintado aqui. Que me mandaram do Instagram dela, tá bom? Se ela disser que não é. Que foi na... Que foi quando não estava na quarentena. Gente, é mentira. Foi sim na quarentena. Foi uma coisa que aconteceu. Parece que foi anteontem. É, foi anteontem. A papagaiada lá, gente. Se vocês vissem o vídeo. Quando eu vi esse vídeo, gente. Eu me arrepiei dos pés à cabeça. Que irresponsabilidade, gente. Quantas pessoas daquelas. Se tiver uma pessoa doente ali. Todo mundo vai ficar doente. Mas a pessoa não tem consciência. Não zela só por você, não. Zela pelo teu próximo. Zela pelo teu vizinho. Zela pelo teu amigo. Zela pelo mundo inteiro. Porque se todas as pessoas tiverem a cabeça. Que vocês têm. O nosso Brasil vai ficar igual a Itália. Tá bom? Isso por causa de pessoas irresponsáveis. Pessoas irresponsáveis. Tá bom? Porque quando a pessoa tem responsabilidade. Se diz que a crente. Não tem nada a ver com crente. Gente. É... Essas pessoas. A maioria dessas pessoas. Que tem canal. Estão enxacoalhando. A imagem dos crentes verdadeiros. Porque essa daí. Nunca foi crente. Nem nunca será. Só tô esperando você fazer vídeo. Pra dar resposta pra mim. Tá bom? Pode fazer, meu amor. Pode fazer. E outra coisa. E vocês aí. Que tão dizendo que vão me processar. Pode processar, meu amor. Processa. Processa. Tá bom? Gente. Vou terminar aqui esse vídeo. Pra mim não falar demais. Porque merecia ouvir muito mais do que o que eu disse. Mas é isso. Beijão. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.